Muito bom dia, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na manhã deste sábado para trazer para vocês todas as informações e todas as atualizações do Clube de Regatas do Flamengo, porque hoje é dia de bengão e as notícias nunca param no Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de você ficar muito bem informado com todas as informações que a gente vai trazer aqui para vocês, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, botão vermelho e se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, você clica nele, se inscreve, é de graça, ajuda a gente no crescimento aqui dentro do YouTube, é muito importante isso, não deixa para o final do vídeo não, porque você acaba esquecendo, porque são muitas informações. Então vem aqui agora, clica nele, se inscreva, além de se inscrever, aciona o sino da notificação, também é muito importante, para quando a gente poder subir os vídeos aqui com as informações, lives, todos os conteúdos, você ser o primeiro a ser notificado, em primeira mão. Então aciona o sino da notificação, compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que você também vai ajudar demais o nosso canal. E claro, deixa o seu like, porque o seu like faz com que o YouTube divulgue também o nosso canal. Bom, vamos então para as informações, porque vou te falar uma coisa, 29 milhões entrando nas contas do Flamengo, o que é isso Marquinhos? Eu vou explicar para vocês, o que é essa grana toda que vai entrar nos cofres do Flamengo, tem o jogo do Mengão hoje na Copinha, segundo jogo, segunda rodada do Mengão na Copinha, tem dois negócios fechados, dois contratos assinados, ontem teve um, hoje mais dois contratos assinados no Mengão, e rapaz, tem data marcada já para uma mudança que o Paulo Souza vai fazer no CT do Ninho e do Urubu. Já está marcado, mas vamos começar agora falando primeiro da Copinha, porque o Flamengo joga hoje contra o Floresta do Ceará, Flamengo que ganhou do Forte do Espírito Santo na primeira rodada, os garotos do Ninho por 10 a 0, inclusive, foi a maior goleada da Copinha nesta edição. Os meninos tentam repetir a boa partida que fizeram na primeira rodada, hoje, às 19h, contra o Floresta do Ceará. O jogo será transmitido pelo Sport TV e os meninos estão em busca aí do pentacampeonato. Então, toda sorte aos meninos, vamos acompanhar, vamos ficar aqui ligado, né, sobre, em cima desse jogo, para trazer também todos os detalhes, tem muitos meninos, muitas joias no Mengão, ó, Matheus França está jogando demais, Matheusão meteu 3 no último jogo, promete esse jogo contra o Floresta. Vamos ficar ligado, então, para a gente passar aquela força para os meninos. Vamos mudar de assunto aqui, falar de mercado à bola. Na verdade, mudar de assunto não, vamos falar de mercado à bola, mas da base, porque o Flamengo assinou dois contratos, mais dois contratos para reforçar a sua base. O Flamengo que está visando aí se fazer um trabalho maravilhoso, continuar um trabalho maravilhoso em 2022, assim como foi em 2021, foi lá no Paraná, né, e fechou junto ao Azuriz do Paraná, dois contratos, dois meninos. Trata-se o primeiro de Luiz Gabriel, menino de 14 anos, e o contrato em definitivo, para fazer parte da equipe sub-15 do Mengão, vai chegar com responsabilidade, porque esses meninos do sub-17, inclusive, que a maioria estão jogando a copinha, estão voando. Então, o menino já chega com muita responsabilidade. O Luiz Gabriel tem como característica principal velocidade e força. Então, toda sorte do mundo ao Luiz Gabriel. O outro menino que o Flamengo assinou o contrato é o Luiz Melo. São dois Luiz, Luiz Gabriel e Luiz Melo, todos do Azuriz do Paraná. Só que o Luiz Melo tem 16 anos, ele é ambidestro, hein? Fica ligado nesse menino, porque ambidestro, os meninos jogam, os meninos normalmente, quando são ambidestros, jogam muito, né? Ele era capitão do Azurista, ou seja, já tem uma certa experiência. Só que ele não é em definitivo. O contrato dele é por empréstimo de dois anos, a informação trazida pelo meu amigo Guilherme Flazueiro. É isso, o Flamengo se reforçando no profissional, na base, o perfil do Instagram do Azuriz, comemorando bastante, dizendo que os meninos estão voando alto, comemorando muito. Toda sorte do mundo aos dois Luiz, ao Gabriel e ao Luiz Melo. Bom, vamos mudar agora de assunto sim e falar sobre 29 milhões de reais entrando nos cofres do Mengão, e o Flamengo se tornando a potência ainda maior do que já é. Trata-se do contrato que o Flamengo vai assinar aí com a Adidas até 2025. Por que eu digo que vai assinar? Falta passar pelo conselho, é claro que vai ser um contrato que tem tudo pra ser aprovado sem problemas maiores, só que aquela situação vai passar no conselho deliberativo ainda. Flamengo, então, fechando com a Adidas a renovação, que era de 40 milhões de reais, e vai passar agora pra 69 milhões de reais. Meu irmão, é muita grana para um patrocinador de futebol, de material esportivo. E os antes, claro, estão ficando loucos. Contrato até 2025, era 2023, vai passar pra 2025, que os antes estão ficando loucos. O perfil do cavalinho, o cavalinho do Cruzeiro no Twitter ficou louco, né? Dizendo que é um absurdo isso. Eu vou trazer aqui pra vocês o porquê que eles estão ficando doidos. Por quê? O Flamengo passou o River Plate, o maior patrocínio da Adidas na América do Sul hoje, é do Flamengo. Vou trazer aqui a tabela pra poder falar com vocês, pra vocês terem uma noção. Se juntar todos os patrocínios que a Adidas tem no futebol brasileiro, tirando o Flamengo, só o Flamengo é maior do que todos eles, só pra vocês terem noção como é que eles ficam doidos. Por quê? O Flamengo tem de patrocínio 69 milhões agora de reais, né? O São Paulo tem 15 milhões, o Atlético Mineiro 20 milhões da Adidas, o Internacional 10 milhões, e o Cruzeiro 7,8 milhões. Se você juntar todos eles, dão aí 58,8 milhões, e os caras, 52,8 milhões, e os caras ficam doidos, só o Flamengo tem 69. Se você passar pra América do Sul, por exemplo, o Flamengo tá em primeiro com 69 milhões de patrocínio de reais, tá? Tudo isso que eu tô falando são reais. O River Plate, 59 milhões, Boca Juniors, 57 milhões, e aí sim que chega o Atlético Mineiro com 20 milhões. Então, só em relação ao River Plate, o Flamengo tem 10 milhões a mais de reais. Olha, é muito dinheiro, é uma valorização e tanta que a Adidas tá fazendo junto ao uniforme do Flamengo, a marca Flamengo, e os antes ficam todos loucos. Comenta aqui embaixo, o que vocês acham sobre esses valores? Tá bom ou tinha que ser mais, torcedor rubro-negro? Comenta aqui, participa com o seu comentário. Aproveitando, se inscreve também no canal. Vai comentar, se inscreve, não esquece, senão você esquece de se inscrever. Vem aqui embaixo, então, botão vermelho aqui, clica nele, se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha, esquece do seu like não, porque pra gente é muito importante. Bom, vamos mudar agora de assunto, vamos falar sobre Paulo Souza, que ontem passou 8 horas no CT do Flamengo. Meu amigo, o cara saiu de Portugal, chegou lá no aeroporto por volta de 6 e pouca da noite em Portugal, viajou 10 horas, 10 horas, ele viveu praticamente 24 horas de Flamengo, porque ele viajou 10 horas, chegou no aeroporto aqui no Rio, a gente foi lá, nós recebemos o Paulo Souza do aeroporto, foi no hotel, tomou um banho, 10 minutinhos de CT do Flamengo, ficou 8 horas no CT, meu parceiro. Saiu ontem do CT às 6 e 20 da noite, eu fico imaginando, sabe quem, a galera que não tem esse ritmo, né, o Marcos Braz cansado, porque o Marcos Braz já estava cansado ontem no aeroporto, meio agoniado, cansado no CT e vai pra lá e vem pra cá com o Paulo Souza, e tem que acompanhar o cara. Meu irmão, o homem veio pra trabalhar, eu falo isso pra vocês, ele impressionou demais, inclusive sobre a questão de marcação de campo que ele pediu, que conversas de bastidores, que somente o Jorge Jesus tinha pedido isso, impressionou muito, mudança, conversou com o pessoal da cozinha, conversou com o Gabriel, fez reunião com o Gabriel Skinner, fez reunião com o Fabinho, que faz parte do Sim do Flamengo, olha, eu falei, questão de contratações, o homem chegando, as coisas vão começar a caminhar um pouco mais rápido, tá, muita gente fala, ah, tá parado, vai caminhar um pouco mais rápido, o cara veio pra trabalhar, chegou chegando e o melhor de tudo, as informações é que ele não chega com o pé na porta, chegou escutando muito, todo mundo conversando, entendendo, sem pé na porta e sem falar, ah, eu sei tudo, não, o cara chegou aí pra conquistar o CT do Flamengo e parece que tá fazendo isso muito bem feito. Agora, já tem aí uma data marcada pra uma mudança que o Paulo Souza fez, pediu e vai fazer no CT. A instalação do telão do Mengão está marcada para acontecer até a próxima sexta-feira, pode ser que aconteça antes, mas até a próxima sexta-feira, com toda certeza, esse telão já vai estar instalado e pronto pro Paulo Souza trabalhar. Lembrando que segunda-feira os atletas se reapresentam, os profissionais, e vão se juntar aí ao Paulo Souza conhecer e fazer esse trabalho maravilhoso. É isso, nação, essas são as informações da manhã desse sábado, mais tarde a gente volta com muito mais informações, mas não deixa ele se inscrever não, vem aqui embaixo, botão vermelho, clica nele aí agora, se inscreva, muito importante a sua inscrição, comenta aqui, diz que você ficou até o final do vídeo, e comenta sobre todas as informações que nós falamos nesse vídeo aqui pra vocês. Além disso, aciona a sua notificação, compartilha nossos vídeos, deixa o seu like, que é muito importante, saudações, rubro-negras. e aí, e aí, e aí,